Então agora eu vou voltar no serviço Agora, como está? Tem muito sol As pessoas estão na rua Agora... Olha o sol que está fazendo Estou suando aqui dentro 20 do fio arredo Os presos Real somente na frente Então vamos dar no iloque Olha os olhos de turismo Olha os olhos de turismo As pessoas estão voando agora Está fazendo tanto frio agora Sauna de short Olha a mulher ali que sai É E eu aqui suando Eu tinha abuso aqui a pouco Eu tinha andar na rua correndo Olha o... Luz e regata Ah, estou onde eu estava trabalhando O prédio do riqueiro estava trabalhando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ter uma coisa Não, tem um pouco É... Pra gente Que aí Ae Tem um ai, duas Uma coisa hoe